O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu vista e suspendeu o julgamento sobre a quebra de sigilo de históricos de busca na internet. Por enquanto, não há data para a retomada da votação. Janaína Camilo. O plenário do STF retomou nesta quarta-feira o julgamento que define os limites para a quebra de sigilo de histórico de buscas de usuários na internet. A análise é um desdobramento das investigações do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. O caso chegou ao STF por um recurso apresentado pelo Google contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que autorizou a quebra de sigilo de todas as pessoas que buscaram informações relacionadas a Marielle Franco dias antes de ela ser assassinada. No histórico de busca, os investigadores utilizaram as palavras-chave Casa das Pretas e Rua dos Inválidos, por exemplo, local onde a vereadora esteve antes de ser morta. A análise no Supremo tem repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os casos similares na justiça. O julgamento começou no ano passado com o voto da ministra aposentada Rosa Weber acatando o recurso do Google, entendendo que a quebra de sigilo de um histórico de buscas na internet que atija um grupo indeterminado de pessoas é inconstitucional, porque viola o princípio da privacidade e da proteção de dados e que isso só seria permitido em um grupo delimitado de indivíduos com base em provas e evidências. Na sessão desta quarta-feira, houve divergência entre os ministros. O ministro Alexandre de Moraes defendeu o acesso aos dados em caso de investigações criminais fundamentadas em indícios. Foi detalhado muito isso no acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e depois no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Demonstra que houve o preenchimento dos três requisitos, dos requisitos necessários para que houvesse esse compartilhamento de dados de acesso com aquelas palavras-chave que eu já me referi. Não me parece aqui que houve qualquer desrespeito, mesmo verificados os requisitos, que houve qualquer desrespeito à razoabilidade. Se nós formos analisar o triplo aspecto, adequação, necessidade e proporcionalidade, Aqui me parece que também, tanto a autoridade policial ao pedir, o Ministério Público ao concordar e a autoridade judicial em três instâncias ao deferir, verificaram que era adequada. O ministro Cristiano Zanin acompanhou Moraes, mas defendeu que se deve diferenciar os usuários suspeitos dos não suspeitos e que uma ingerência nos direitos fundamentais só pode ocorrer se houver uma suspeita que justifique. Diante das divergências, o julgamento acabou interrompido por pedido de vista do ministro André Mendonça. Na sessão, os ministros citaram artigos do Marco Civil da Internet, que regulamenta o uso da internet aqui no Brasil e é objeto de ações em tramitação no Supremo. Ao todo, são três ações que tratam sobre o Marco Civil da Internet e plataformas digitais e que serão julgadas ao mesmo tempo. O julgamento irá acontecer no dia 27 de novembro, em sessão já marcada pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso.